Não é só com você, todo mundo sofre, mas Jesus já falou, eu venci o mundo, então fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Se Deus é contigo, vai ficar tudo bem, ele abriu o mar, pra Israel passar, Pedro orou, Tabata levantou, Saulo estava perdido, mas Jesus o encontrou, tudo é de Deus, tudo é no tempo de Deus. Não é só com você, quem de Cristo é perseguido, mas não desanima não, Jesus venceu o mundo, então fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Se Deus é contigo, vai ficar tudo bem, ele abriu o mar, pra Israel passar, Pedro orou, Tabata levantou, Saulo estava perdido, Mas Jesus o encontrou, tudo é de Deus, tudo é no tempo de Deus. A saúde na doença, a tristeza na alegria, até depois da morte, vai ficar tudo bem. Jesus venceu o mundo, então fica tranquilo, vai ficar tudo bem, Jesus venceu o mundo, então fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Se Deus é contigo, vai ficar tudo bem. Ele abriu o mar, pra Israel passar, Pedro orou, e Tabata levantou. Saulo estava perdido, Saulo estava perdido, mas Jesus o encontrou, tudo é de Deus, tudo é no tempo de Deus. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.